A loja Avante vem com muitas novidades e os preços dos produtos ainda estão bem acessíveis. Garanta já sua camisa do time do coração. Além de ter vários acessórios esportivos, chuteiras, tênis, mochilas e até fones de ouvidos sem fio pra você fazer aquela caminhada. E o melhor, usando o meu cupom você ganha até 7% de desconto. Imagina, produto barato, de qualidade, ainda com desconto? É, existe. Loja Avante Conveniências. Links na descrição. Fala pessoal, tranquilo? Samuel K10 trazendo pra vocês mais um vídeo. E dessa vez, finalmente, aleluia, as curiosidades sobre o FIFA 14 de PS2. Muitos de vocês pediram pra eu trazer, enfim, aqui estamos. Só peço pra vocês deixarem o like logo no começo, que é de extrema importância, beleza? Então simbora pro vídeo de hoje. As curiosidades de hoje serão mais focadas no FIFA 14, que apesar de ser o último da franquia no PS2, foi o único em que eu tive uma experiência completa. Então, todas as curiosidades aqui serão baseadas no que eu presenciei. Se no final do vídeo você quiser mandar a sua curiosidade, fica à vontade. E quem sabe, uma parte 2 em breve. Bom, a primeira é mais uma dica do que uma curiosidade. 80% das pessoas que jogam talvez não sabiam e quando mostra a tela de selecionar a linguagem do game, você pode mudar o tipo de sinal do PS2 para NTSC. Tá, mas o que seria essa função? O FIFA 14 é originalmente em PALM, por ser só lançado na Europa. Então isso acaba por ficar preto e branco a tela ou apresenta defeitos na imagem em muitas TVs na América e Japão, que usa o formato NTSC. Então selecionando o formato NTSC, o jogo fica colorido e sem distorção de imagem. E até mesmo ficando mais fluido pegando 60 fps. E para fazer isso, você tem que selecionar a linguagem do jogo desejada, pressionando X e Triângulo. Uma outra função legal é nas opções do jogo, em que você pode colocar a tela do jogo em widescreen. Para quem joga em uma TV LCD, é bem importante que deixe essa opção ligada para deixar o jogo bem proporcional. Nos menus do jogo, é meio chato quando começa a tocar efeitos sonoros da torcida, não é? Logo na hora que vai chegar a melhor parte da música, o som atrapalha. Mas há um jeito de resolver essa questão, entre aspas, né? Logo que começaram os efeitos sonoros, pressione L3. E assim, a música irá mudar. Até para caso você não esteja afim de escutar aquela tal música, você também pode estar trocando. Acho que muitos não sabiam dessa função, até porque o jogo não menciona em nenhum momento isso. Agora, dentro da gameplay, existe um bug muito louco que eu já presenciei algumas vezes. Queim que vocês também. Geralmente, quando você vai bater em uma falta e a bola pega no travessão, o juiz marca escanteio, mano. Sim, escanteio. Contabiliza como se fosse o toque do adversário. Já aconteceu isso com vocês? Muitas pessoas perguntam como que eu fiz para jogar com o Palmeiras naquela gameplay. Já que ele não está na Série A do Brasileirão do FIFA 14. Ele se encontra na aba Resta do Mundo, com vários outros times que não tem liga no game. Ué, mas por que o Palmeiras está no jogo se em 2013 ele estava na Série B? Bom, o motivo é de que eles disputavam a Libertadores no mesmo na Série B. Pelo fato de terem vencido a Copa do Brasil no ano anterior. Assim como vários times que disputam a Champions League nessa aba também. Como Dinamo de Zagreb, Shakhtar Donetsk, Zenit, entre outros. Depois do FIFA 7, o jogo não sofreu muitas mudanças. A não ser elencos e uniformes. Tanto que você não vê comemorações novas. Muitos jogadores ainda com aparência antiga. Como Messi, Cristiano Ronaldo, por exemplo. Estão com o mesmo cabelo em todas as franquias. A narração, embora seja excelente, também não é atualizada. A prova disso é porque o narrador só fala o nome de jogadores experientes. Entre várias outras coisas. Mas o que de fato incomoda é o uniforme dos jogadores que só fica para dentro do calção. Infelizmente, nem no edit tem como tirar isso. O que não faz sentido. Mesmo se o jogo só for uma atualização do FIFA 7. Na época já existiam vários jogadores que usavam o uniforme para fora. Então é meio que desnecessário isso. Uma das coisas que mais impressiona no game. É na melhoria de staff do modo carreira. Lá você pode melhorar o treinador de cada posição. Olheiros, negociador. E até aumentar a capacidade do estádio. Para poder render mais o dinheiro do ingresso. Não sei se tem isso nos FIFA atuais. Mas isso é o que faz o modo carreira do PS2 ser bem mais complexo. Um ponto negativo que atrapalhava o modo carreira eram as partidas ocultas no calendário. Sério. As vezes você está esperando tanto aquele jogo importante do nada. No mesmo dia tem um outro jogo. É um bug bizarro. E o pior que o cansaço dos jogadores acumulavam. Então você se ferrava tendo que colocar os reservas para o jogo importante na rodada seguinte. Eu particularmente já passei muita raiva com isso. Acontece esse bug principalmente no campeonato inglês. Porque na regra da FA Cup, se você empatar um jogo, tem um jogo replay. Mas ao invés de programarem um espaço no calendário. Eles jogam a partida no mesmo dia de outro jogo. Então você é obrigado a jogar os dois jogos no mesmo dia. Durante as partidas do modo carreira. Ou qualquer outro modo torneio. Existia um detalhe muito legal. Que não tinha nenhum outro jogo de futebol. Que era a aparição dos resultados de outros jogos importantes. É um detalhe bem massa. O FIFA é um jogo incrível. Mas tinha uns bugs que realmente atrapalhavam a experiência no game. Outro bug que acontecia com bastante frequência. Era quando a máquina substituía um jogador que tinha acabado de entrar. Tipo. What? Sem nexo nenhum. Vai ter substituição. Vai sair o Kedira. Entrar o Modric. Não, o Modric acabou de entrar. Porque no FIFA tem esse bug também demais, né? Pra quem não sabe, no Rumo Estrela também tem esse negócio. Do cara acabar de entrar. E sair. Ai, foi até vaiado. Mas é que no FIFA acontece com muita frequência também, né? Uma coisa boba que eu não sei se vocês perceberam. É que o juiz não aparece durante o jogo. Só pra anunciar substituições, dera advertência e cartões. Agora esse eu tenho certeza que 90% das pessoas não sabiam dessa. Em alguns campeonatos, principalmente as subdivisões do campeonato inglês. Após fazer um gol, apareceu o lucro do estádio. Meio que falando quem fez o gol. Saca só. Tá, Samuel. Mas isso é normal. Ok. Mas você não perceberam uma coisa. Que essa é a mesma vinheta usada no Winning Eleven. Essa eu descobri na sorte, pois eu estava gravando pra colocar com um gameplay de fundo e do nada me deparo com isso. E fica no ar aí. A Konami copiou a vinheta da EA ou vice-versa? Eu não sei, mas o que vocês acham? Deixem nos comentários. Bom, e com isso eu vou finalizando esse vídeo. Espero sinceramente que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o seu like que ajuda bastante. E comentem o que vocês acharam. Se o vídeo for bem, em breve eu trago a parte 2. Tem muitas curiosidades ainda guardadas. E eu queria mandar um salve pro bonecão, Misael Lisboa, Gabriel Fla, que são os membros do canal. E também queria mandar um salve pro Marcos, El Paco Martínez e Rodrigo Andrade, que acertaram o bolão do jogo do PSG contra o Atalanta. Não se esqueça de entrar no grupo do Discord. Lá interagem todo o tempo e é bem divertido. Se inscreva caso não seja inscrito e nos vemos na próxima. Beleza? Então é isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintal